E nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo É um hino musical Bem conhecido pelo povo E tá passando um carro ali Muito legal, um carro branco, um gol branco E tá, o que tem a ver com o vídeo? Beleza, né? Vamos lá O nome da música Eu não vou falar agora, vocês vão ter que descobrir E Se alguém não souber, vai conhecer agora Muito legal Eu estive preparando com muito carinho, prazer e amor É isso aí, galera E se gostarem Curte aí Vem aqui embaixo, tá vendo aqui? Dá um likezinho aí pra gente Ajuda a divulgar E Vamos falar pra todo mundo Mostrar pra todo mundo que o trem é bom É desse jeito Tá pesado, é desse jeito Beleza? Era só pra dar um fundo Vamos lá Tchau 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 Obrigado.